O ano começou com mudanças importantes na estrutura administrativa do município de Placas As mudanças modificam tanto o poder executivo quanto o legislativo municipal O fato é que o vereador Marcelo Leal, do PSC, deixa a Câmara de Vereadores e assumiu o cargo de secretário de Educação, função exercida por ele em gestões anteriores Nos últimos meses de 2017, a gestão da prefeita Raquel Brandão passou por momentos difíceis relacionados à gestão da educação com paralisações e greves de servidores que reclamavam de um projeto do poder executivo votado e aprovado pela Câmara Municipal em duas sessões e que, segundo os servidores, retirava os direitos conquistados há anos Marcelo Leal foi um dos vereadores que votou a favor do projeto que causou toda a polêmica e agora assume a Secretaria Municipal de Educação Em entrevista à imprensa, Marcelo falou sobre as perspectivas diante da Secretaria de Educação do município Eu quero dizer que eu sou da educação, educação é o que eu sei fazer educação é o que eu conheço, é o que eu me especializei e estar à frente à Secretaria de Educação é mais um grande desafio cada vez que eu assumo, eu tenho desafios pela frente e dessa vez talvez seja o maior dos desafios e estar à frente à Secretaria de Educação num momento conturbado em todo o nosso país num momento de crise, num momento que os recursos, às vezes, não são suficientes para arcar com as demandas como foram em outros governos e a gente tem que encontrar e usar a criatividade, o conhecimento que a gente tem dos trabalhadores da educação, das comunidades para implementar medidas que visem solucionar os problemas que existem ainda na educação do nosso município A gente ouve falar muito assim, olha, milhões vem da educação mas nós gastamos milhões porque são muitas despesas imagine você conseguir sustentar 72 casas com telha, com cimento, com reforma com alguém para cuidar, alguém para limpar, alguém para vigiar com crianças estudando nelas, alguém para cozinhar então fazer educação não é fácil então o desafio é grande, eles são grandes mas eu acredito que com união, com força de vontade que a gente tem uma equipe da Secretaria de Educação, o apoio do Executivo, da Prefeitura com demais secretários de governo, os vereadores, a comunidade junta e principalmente com os trabalhadores de educação empenhados e valorizados pela gente a gente vai ter condição de reverter esse quadro e de fazer um trabalho de excelência na educação municipal nosso foco da gestão é o resultado da aprendizagem o grande desafio hoje do secretário de educação em nosso município é fazer com que nossas crianças aprendam melhorar os nossos índices de aprendizagem uma série de coisas que precisa trabalhar em conjunto para que ela funcione é isso que a gente quer, trabalhar em conjunto para que a gente possa resolver os problemas que existem em nosso município que não são poucos Vale lembrar que Marcelo Leal esteve à frente da mesma pasta durante a gestão do ex-prefeito Maxwell Brandão que é esposo da atual prefeita Raquel Brandão e teve aprovação dos profissionais de educação durante sua gestão a nova dona da cadeira deixada por Marcelo é a professora Raimunda do Nascimento Rodrigues mais conhecida por professora Raimundinha de 39 anos que é natural de Rurópolis e também é do PSC e obteve 150 votos nas eleições de 2016 e que também concedeu entrevista e disse que seus 20 anos de trabalho diante da educação deverá servir de base para a condução dos seus trabalhos no poder legislativo É uma satisfação muito grande estar hoje assumindo essa cadeira de vereadora aqui no município de Platos município em que eu já venho contribuindo há 20 anos na área da educação tem uma vasta história dentro desse município portanto, a função de vereador estar hoje sendo vereadora nesse município é um desafio a mais porém, bem diferenciado da área da educação mas isso nos dá embasamento ainda maior para poder contribuir desde que venha sendo um propósito de melhorias aos nossos munícipes então, tenho longos objetivos tenho objetivos vastos tenho grandes projetos pretendo contribuir sim bastante com o desenvolvimento desse município para isso estou aqui, para encarar esse desafio só para finalizar aqui, a senhora traz autonomia sobre o seu cargo e como pretende conduzir? totalmente autonomia até porque cada um tem responsabilidade das suas atitudes para isso estou aqui para fazer diferente sim com autonomia, compromisso com o nosso público ais igual a dalam o reconnect O perfil na cidade digamos, não tem bereits 이러amente , há de ter também é